Você sabe o que é rocha costinada? O que temos para hoje são os anjos dos sinais. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre Mateus 6, 33. Acho que é uma passagem que vem mexendo muito com mim ultimamente. A passagem que Jesus diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas dos serão acrescentadas. Não só mais a prioridade novamente, nós vamos falar de novo, outra vez. Isso está sendo muito repetitivo, mas é para trazer uma outra dica, um outro exercício. Mas para isso eu queria usar uma outra estratégia, uma forma visual. Porque nós estamos falando aí chegada no final do ano, acabamos, passamos pelo Natal. Mas não é todo mundo que comemora o Natal. Os judeus, por exemplo, eles não comemoram o Natal, eles comemoram o Ano Novo Judaico. Outono, no Hemisfério Norte, como no caso aqui, início da primavera. Geralmente as comidas que são feitas nas massas, elas têm dois formatos bem predominantes. Ou elas são feitas trançadas, ou elas são feitas de modo redondo, em círculos. E tem uns que até usam as duas formas, uma trança em formato de círculo. O quarto usando esse símbolo, o círculo, para relembrar que um ano é um círculo. Tem várias metáforas, várias questões que eles relacionam a isso. Uma das coisas que eu queria trazer aqui e lembrar para você é justamente de que não só o ano que está acabando é um círculo, mas mesmo dentro de um ano. Nós falamos que nós estamos comemorando o Ano Novo agora, daqui a uns 4, 5 dias. Mas os judeus comemoram antes. Então, não necessariamente um ciclo começa igual. E não existem apenas ciclos de 65 dias, né? Existem ciclos da semana, ciclos do mês, trimestre, ou como você queira organizar. E a ideia do POG, do exercício de hoje, é justamente para você pensar em círculos. Nas suas atividades, nas suas metas, como algo circular. Tem uma passagem muito conhecida, eu gosto muito da Apocalipse 1, que diz, quando descreve a nova terra, a nova Jerusalém, quando a terra fica restaurada, sem pecado, sem doce do sofrimento, diz que Jesus fala, diz que faço novas todas as coisas. Escrevo isto porque essas palavras são verdadeiras e merecem a confiança naquele que ouve, né? Apocalipse 5, 5. Eu queria que hoje, essa ideia, esses conceitos que temos também dentro da curva, fosse um reforço para que a gente não pensasse no próximo ano simplesmente como algo novo, porque se é um novo período de tempo, é um novo calendário, é um novo agenda, mas para que seja realmente um ano totalmente novo, um novo ano, um período de coisas novas, de coisas diferentes, mas que sejam com um círculo, que tem um início e que tem um fim. Geralmente, agora na ferada, nesse período de graduando e dezembro, as pessoas fazem muitas resoluções, muitas metas, e quando chega em março, parte delas já não está sendo pronta e efetiva. Então, a minha sugestão é que, assim como aquele burinho ali, você faça um círculo e divida ele em 4 a 6 pedaços, pensa numa atividade, num desejo novo, de algo que você queira fazer esse ano que você ainda não tenha feito. Vide ele nessas etapas e conta o que você vai fazer em cada etapa, o que você precisa fazer para chegar ao resultado. Mesmo que as pessoas falam, principalmente quando eu trabalho isso com os alunos, né? a, ah, eu quero uma coisa, ah, eu quero fazer isso, eu quero tudo, eu quero fazer o que eu tenho. Mas e para chegar lá? O que é que eu preciso fazer para chegar lá? E a gente dividindo essas etapas não fica tão penoso, não fica tão exaustivo. A gente não foca só no resultado. Então, muitas vezes, quando a gente foca demais no resultado, acaba perdendo o prazer do processo, de diferenciar aquilo, de diferenciar do momento divertido que aquilo vai ser, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha problemas, mas já sentindo realização durante o processo, não só quando a gente vai chegar. A sua meta é, sei lá, simples, você quer ler mais. Uma dessas etapas é você organizar seu tempo para que tenha espaços maiores de leitura. Outro pode ser você já estabelecer os livros, uma meta de livros lista mesmo que você precisa fazer. Segundo, é você ter, estabelecer estratégias para ter mais leitura. Por exemplo, usar um Kindle, usar um Writing, um leitor do celular, mesmo que você esteja assim, um livro, você ir até isso. Outra parte dessa meta pode ser fazer relatórios, tal, porque isso estimula, você vai fazendo um chat list, enfim. Colocar essa meta em etapas. Isso acaba ajudando na nossa organização. Eu era uma pessoa extremamente organizada com mais crianças. Não é que eu conseguia fazer as coisas, porque é uma necessidade minha, eu acabo tendo que colocar tudo no papel, é muito mais prazerinho, satisfatório e a gente acaba conseguindo fazer mais coisas, porque a gente vai botando no papel e vai se organizando. Mesmo que seja uma coisa simples. Então essa acaba sendo a minha sugestão do vlog de hoje. Você estabeleça suas prioridades e você realmente consiga fazer coisas novas. Tornar uma nova pessoa. Quando Jesus diz esse espaço novas, todas as coisas aqui no texto, porque ele está tudo. Essas estratégias de organização, de fazer coisas novas, acabam nos tornando novas pessoas. Isso vai melhorando tanto a nossa relação com o hoje, cuidando de cima, valorização pessoal do partido, quanto a de personalidades e trejeitos e habilidades nos desenvolvendo também. Então essa é a minha sugestão pra você. Echalotová, pra você. Feliz ano novo. Nos vemos amanhã com a última adaptação do chat. Passamos o papo saindo da biblioteca e vendo muito a nossa meia-jama. Obrigada.